A Força do Reggae Kogaki RJ Cines É potência A Força do Reggae E já desespero A Maldosta e seu sonido De cada amor E eu estou com você E eu penso Eu fico a loco e eu estou E eu sei que Eu sei que é lindo O que é que é lindo Eu quero ver A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL